Mas falando de uma forma simplória, a gente resolve o problema, como todo gestor, né? Então, eu acho assim, quando eu falo de problema, eu não tô romantizando, não. É qualquer perrengue que aconteça durante esse fluxo, assim, as pessoas acabam procurando a pessoa de produto pra resolver. Especialmente porque a pessoa de produto se conecta com muitas áreas. Então, acontece, não deveria, mas acontece algumas vezes, das pessoas de produto centralizarem muitas informações, né? Então, tudo é, a qualidade, isso aqui tem que acontecer, não sei, tem que falar com a pessoa de produto. Ai, a pessoa de design, isso aqui foi levantado, muitas vezes não foi repassado pra design, tem que falar com a pessoa de produto. Então, assim, eu tô muito nessas interseções entre áreas e acho, sim, que um dos problemas na sua área é a gente conseguir dar fluidez pra essa informação pra que ela seja de todas e não restrita, sabe? Eu ainda vejo que, no final do dia, 90% dos problemas que eu vejo o Product Manager passando no dia são problemas de comunicação. Algo que não foi falado, algo que não foi entendido, algo que não foi levantado, algo que não foi descoberto, enfim. Mas, no geral, é problema de comunicação. Antes de a gente conversar esse episódio, eu queria dar uma palavrinha sobre o nosso patrocinador oficial dessa temporada. Sabe quando você tem que assinar um documento e é uma burocracia danada e super difícil conseguir a assinatura de todo mundo? Ainda mais se você tiver que fazer no papel e caneta. É fogo! Com a ZappSign, você consegue fazer isso de maneira rápida, eficiente e tudo 100% digital. Inclusive, onde todas as assinaturas têm validade jurídica. Então, se você quer economizar tempo, papel e, obviamente, dinheiro, a ZappSign é uma ótima solução pra isso. Inclusive, super segura, onde você consegue acessar todos os seus documentos que foram assinados na própria plataforma da ZappSign. E, de quebra, eles ainda integram com mais de mil aplicativos, como HubSpot e RDA Station. Então, se você quer aproveitar a ZappSign, eles têm um desconto promocional pros ouvintes do Mesa de Produto. No primeiro mês, você paga 99 centavos pra testar o plano completo ou profissional da ZappSign. Então, aproveita e experimente essa ferramenta que você vai gostar bastante. E eu te vejo no episódio. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E, dessa vez, é uma edição especial aqui no Web Summit Rio. Ela está no estúdio do Itaú BBA. Muito obrigado, pessoal do Itaú, pela parceria. O estúdio está incrível. A gente está no meio do evento, gravando essa edição especial. E eu estou aqui com a minha colinha. Eu já peço uma desculpa de antemão, porque a gente não tem a mesma hora incrível. E, para esse episódio, a gente vai abordar um tema que é muito debatido, que é justamente a interseção entre o designer e o product manager. Onde tem essa interseção? Como a gente tem que evitar os atritos? E como o PM e o designer têm que trabalhar em conjunto pra gente conseguir construir produtos melhores. E, para esse episódio, a gente tem duas pessoas incríveis para você conseguir aprofundar nesse tema. Uma delas é a Daniele Lopes, a arroba garota de produto. Bem-vinda, Dani. A Dani tem experiência na DASA, a ThoughtWorks e em vários outros segmentos também. Fala, galera. Estou aqui. Boa. E, além da Dani, a gente tem também a Karina Troncos, também conhecida como Nina Talks, que tem experiência na FJORGE, RUBI, GLOBO e até mesmo na Apple Developer Academy, que eu estou super curioso. Conta um pouquinho pra gente, Nina. Sim. Oi, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês e com vocês maravilhosos também. E aí que a gente estava conversando de que é esse tal de Apple Developer Academy. Eu fui aluna desse programa em 2016, que é um programa voltado para alunos de graduação, justamente para fomentar desenvolvimento iOS. Então, é para formar desenvolvedores para o universo Apple. Mas a gente não foca só em programação. Então, a gente tem mentoria de design, a gente tem mentoria de produto, a gente fala de empreendedorismo. Então, eu comecei agora em janeiro desse ano. Entrei agora como mentor. Então, a gente fica dois anos com esses alunos na Apple Developer Academy do Rio, que fica na PUC Rio. A gente tem 40 alunos. E aí a gente realmente vai mentorando carreira, vai olhando os projetos, direcionando eles. E tem 10 Apple Developer Academies aqui no Brasil. A maioria das pessoas não conhece. Então, tem Manaus, tem Recife, tem Porto Alegre, tem Brasília, Rio, São Paulo. São Paulo tem três. Então, é muito legal para a galera que está em graduação dar uma olhada. Porque a gente também aceita pessoas de todas as áreas. Então, a gente tem galera que está se formando em administração, em psicologia, em design, em programação, engenharia de produção. Enfim, tem de tudo. É realmente para a galera entender um pouco mais sobre o universo de tecnologia e de design. Muita gente sai de lá com startup. Então, assim, eu acho que é um programa incrível. Revolucionou a minha carreira. Foi onde eu conheci o Axe. Então, eu recomendo para todo mundo conhecer. Legal. E bom, para você que já está curtindo esse episódio, deixa um like aí no YouTube. E também assina o nosso canal. E se você está ouvindo no Spotify ou outro agregador aí de áudio, também recomendo para os seus amigos. Enfim, dá uma divulgada que ajuda a colaborar com o nosso trabalho. E para a gente começar, para ir direto ao tema do episódio, eu queria começar com você, Dani. A primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você descreveria o papel de um Product Manager, no caso de uma Product Manager, na hora de desenvolver produtos digitais, com ações de possibilidades, com ações de desafios. E depois a gente vai para a Nina para pegar o design e a gente já começar a discutir essa interseção. Eu acho que quando eu vou falar de Product Manager, eu gosto de focar na parte de Manager, na parte de gestão. Porque eu acho que muito do que a gente faz no dia a dia está relacionado à gestão. Pouca gente, quando fala de produto, fala disso. Mas cuidar do produto do início ao fim. Então, desde o início, você entender quais são as necessidades, o que tem que vir, desde o primeiro requisito, de como que funciona isso, até garantir que esse produto vai ser desenvolvido de acordo com o que a gente propôs, que a gente vai passar pelo processo de design, que a gente vai passar pelo processo de qualidade para garantir que isso seja feito da melhor forma. Então, eu gosto muito de focar nisso. Mas falando de uma forma simplória, a gente resolve o problema. Como todo gestor, né? Então, eu acho assim, quando eu falo de problema, eu não estou romantizando, não. É qualquer perrengue que aconteça durante esse fluxo, as pessoas acabam procurando a pessoa de produto para resolver. Especialmente porque a pessoa de produto se conecta com muitas áreas. Então, acontece, não deveria, mas acontece algumas vezes, das pessoas de produto centralizarem muitas informações. Então, tudo é. A qualidade, isso aqui tem que acontecer, não sei, tem que falar com a pessoa de produto. Ai, a pessoa de design, isso aqui foi levantado, muitas vezes não foi repassado para design, tem que falar com a pessoa de produto. Então, assim, eu estou muito nessas interseções entre áreas e acho, sim, que um dos problemas na sua área é a gente conseguir dar fluidez para essa informação para que ela seja de todas e não restrita, sabe? Eu ainda vejo que, no final do dia, 90% dos problemas que eu vejo o Product Manager passando no dia são problemas de comunicação. Algo que não foi falado, algo que não foi entendido, algo que não foi levantado, algo que não foi descoberto, enfim. Mas, no geral, é problema de comunicação. Boa, e Nina, conta um pouquinho qual é o papel do designer na criação de produto digital, os seus desafios, enfim, conta um pouquinho, porque eu acho que também é bem fluido, né? Sim, sim. Eu acredito muito também nesse caminho de que a gente está participando ativamente de construção de soluções que vão atender às necessidades que a gente está buscando atacar, né? Principalmente, no nosso caso, as necessidades dos usuários, mais alinhando os objetivos de negócio, mais entendendo a viabilidade técnica com os desenvolvedores. Então, é chegar muito dos problemas que a gente está buscando resolver e a gente mergulhar neles, né? Entender, nossa, a gente chegou na raiz desse problema, está fazendo sentido, como que a gente vai atacar, com quem a gente tem que conversar. Aí, a pessoa de produto ajudar realmente a alinhar, amarrar todas essas pontas para a gente poder atacar isso, poder realmente desenvolver uma solução que faça sentido. Que pode ser uma interface, pode não ser uma interface, pode ser, pô, precisamos melhorar uma comunicação ali interna, preciso alinhar com a galera de marketing, as campanhas que eles estão fazendo que vai aparecer no produto que a gente está tocando. Então, por exemplo, uma demanda que eu recebi uma vez foi de tipo, ah, a gente está com as notas muito baixas do nosso aplicativo na loja, vamos pensar uma solução. E eu falei, tá, beleza, como que a gente está pedindo avaliação na loja hoje? O que a gente está fazendo? Onde que a gente está guardando essas informações? Com quem que eu tenho que conversar? Enfim, então é muito legal que a gente vai mergulhando e a pessoa de produto vai ajudando realmente a guiar e a gente ir trilhando. Enfim, é realmente, eu enxergo PM e designer como uma dupla, assim, cada um realmente com as suas particularidades, com o seu entendimento mais aprofundado em certas áreas, mas é um duplando com o outro para a gente atacar o problema da melhor forma possível. Tem uma designer que eu trabalhei, que é a Cacau, caso ela esteja ouvindo, e ela falava assim, ah, o PM e o designer são o Batman e o Robin. Tem que ser o Batman e o Robin. E eu super concordo, mas até o Batman e o Robin tem problema de interseção, é, uma sobreposição. Quem é que vai salvar tal pessoa? Quem é que vai atacar tal vilão? E eu acho que é a mesma coisa que você está falando de produto, né? A gente está querendo resolver problemas ou pegar uma grande oportunidade, mas quem faz o quê? Até onde o PM vai e até onde o UX vai? O UX pode discordar de uma visão de negócio que o PM quer atacar ou o PM pode discordar do design que está sendo feito? Como é que essa sobreposição acontece, que vocês já viram acontecer, é onde geralmente dá problema? Eu já vi de algumas formas, assim, eu já vi em forma de embate mesmo, realmente. Se você não sabe respeitar a atuação da outra pessoa, isso vai gerar embate. Especialmente quando, por exemplo, o PM chega querendo já com a solução para o designer, sabe? Tipo, ah, eu quero que só que você faça isso aqui. Como se o designer simplesmente fosse a pessoa que vai desenhar e deixar bonitinho, vai, o framework que a gente já criou, porque a gente já sabe. Então, eu acho que isso é uma postura muito errada de uma pessoa de produto, sabe? A minha atuação, eu entendo que eu posso sugerir coisas, mas quem bate o martelo é a pessoa de design. Porque é ela que é responsável pela experiência do usuário. É ela que vai cuidar desse fluxo. Mas eu posso sim falar assim, olha, eu vi isso e eu acho que essa solução, a gente pode ter esse problema. O que você acha? Sabe? Muito antes do que eu já vi algumas pessoas fazendo, do tipo, ah, não, não quero nem que você perca tempo pensando nisso, sabe? Eu quero só que você faça isso. Então, eu acho que pelo meu background de arquitetura, por eu já saber que às vezes as pessoas chegavam, ah, eu já tenho projetos na minha cabeça, preciso só que você faça o desenho, eu tenho muito bem estabelecido essa minha relação com o design, sabe? Você tem empatia, né? É, eu já passei por isso. Então, assim, eu acho que eu tenho muito bem estabelecido essa relação com o design e entendo que se eu sou uma gestora de produto e que gestora de produto e tu não faz nada sozinho, a gente precisa jogar no mesmo time. O nosso objetivo é o mesmo no final, sabe? Então, o que eu tento sempre fazer? Eu tento trazer todas as... Tudo que vai interferir, o que a gente precisa fazer para a gente descobrir junto e não bater logo o martelo. Eu gosto sempre de desenvolver a parte técnica, tá? Então, fazer... Eu faço sempre... Eu chamo de shaping, que é uma reunião onde a gente vai debater junto com o design, junto com o técnico e qualidade também qual que é a melhor solução viável para a gente executar. Porque, às vezes, a gente tem limitação de arquitetura, a gente tem uma limitação de engenharia que a gente posta um melhor design e ele realmente é um fluxo incrível que não vai conseguir ser feito. E isso vai gerar retrabalho, sabe? Então, acho que a gente envolver e respeitar as tomadas de decisões das pessoas em seus papéis é extremamente importante, sabe? Eu concordo 100% com tudo que a Dani falou e eu acho que tem a ver com esses dois pontos principais, que é sempre comunicação. A gente sempre vai esbarrar nisso até de entender esses limites de atuação de cada um. a gente acaba tendo um geral, de cada um faz, mas cada time que eu trabalhei eu atuava até um limite e o PM tinha outra atuação porque depende muito do perfil. Então, depende de um alinhamento de até onde cada um quer atuar. Então, eu trabalhei com uma PM que ela era designer anteriormente, então, ela fez essa migração, então, ela entendia muito de design. Então, ela se sentia mais à vontade de participar dessa parte dos mapeamentos, das interfaces que eu estava desenvolvendo, mas é isso, esse respeito de eu posso opinar, eu posso trazer uma outra visão, mas é você que é responsável por bater o martelo. Então, exatamente, uma atua junto com a outra, mas a pessoa que está vestindo, né, aquela camisa, aquele chapéu, que é a pessoa que toma a decisão final. E o segundo ponto, acho que é muito de realmente deixar esse ego de lado de, nossa, beleza, eu sou a designer de experiência do usuário, eu estou planejando, eu estou desenvolvendo aqui, é uma jornada que eu acredito, que faz sentido, mas se alguém chega e fala, eu acredito que essa daqui não é a melhor forma, pô, talvez você tenha esquecido desse ponto aqui, pode não ter levado em consideração, é deixar meu ego de lado e me sentir à vontade de outras pessoas trazerem pontos que muitas vezes eu não vi, é isso, da gente jogar no mesmo time, então assim, eu não sou a detentora do conhecimento de tudo, design de experiência, só eu sei o que eu estou fazendo, mas eu tenho minha expertise, mas eu estou aberta a ouvir ele sobre as outras pessoas, né? Eu acho que vocês estão tocando num ponto perfeito, porque eu trabalhei com ótimos designers, que foi muito bom, a nossa dinâmica de trabalho, na verdade, eu acho que todos os designers que trabalhei eram ótimos, mas a dinâmica de alguns era muito melhor, e tinham alguns outros que eram muito bons designers, mas a gente acabou, acho que uma cultura da empresa, design começou a se isolar, e começou a querer fazer tudo, um projetão bonitão, para depois mostrar, e aí, putz, quando mostrava, vinham vários feedbacks, putz, o negócio não quer isso, o negócio não quer aquele caminho, e dava um grande problema, um grande embate, e aí, parecia que as áreas estavam uma reativa com a outra, criou um grande silo, eu não sei se você já viu isso acontecer. Eu tenho uma experiência, hoje eu atuo numa empresa que é uma empresa gigantesca, mas eu trabalho numa consultoria, Então, para quem não conhece dinâmica de consultoria, eu sou alocada em outras empresas, então, eu trabalho para uma empresa, mas estou dentro de outra empresa, trabalhando para outra empresa, e eu trabalho numa empresa justamente que design é segregado, que QAs são segregados, que back-end é segregado, e eu trabalho numa squad de front-end, e se eu me colocar na posição do tipo, ah, design que tem que vir até mim, ah, não sei quem que tem que vir até mim, não vai acontecer, gente, isso não vai dar certo, real assim, sabe, então assim, a partir do momento que eu comecei a fazer, eu trabalho com um time que é do exterior, eu trabalho em um outro fuso horário, meu time de design está na América, trabalha no México, tem um outro fuso horário, se eu não consigo me aproximar deles, vai ter problema de design, que vai transbordar para a engenharia, que vai transbordar para tudo, sabe, então, eu fazer essa comunicação e trazer para perto, é muito importante, e sendo muito sincera, eu acho que uma das coisas que eu aprendi, é que o gestor de produto, ele tem a capacidade sim, meio que de ditar ali como as coisas vão acontecer, o clima das coisas vão acontecer, sabe, depende da estrutura, óbvio, mas assim, a gente começando a trazer essas pessoas para dentro, vai começar a dar uma visão diferente sobre qualidade, uma visão diferente sobre design, e não fica só o dev perguntando para mim, para eu perguntar para ela, sabe, a gente não precisa ter isso, a gente precisa estar todo mundo na mesma página, mas a comunicação precisa ser fluida entre todas as partes, então, eu acho que a gente entender que a partir do momento que a gente fala assim, ah, design está separado, qualidade está separada, ué, mas ninguém me passou isso, ué, mas ninguém me falou isso, mas ninguém me apresentou isso, gente, receita perfeita, você quer fazer a diferença? Você vai lá e chama a galera, e fala assim, ó, vem você para cá, você aqui, vamos fazer aqui um bem bolado, sabe? conta um pouquinho mais no detalhe, como é que você está resolvendo esse problema do remoto, com outro fuso horário, algum processo, uma cerimônia, o que que é? Eu faço sempre sink semanais, então, tipo, a gente tem uma sink semanal com design, e aí design apresenta para a gente o que que eles estão trabalhando, e a gente apresenta para eles o que que a gente está trabalhando, para a gente estar sempre sinkado, além da sink, que quem é a gente? Produto, engenharia? É porque eu tenho, dentro desse, dessa frente que eu atuo, que é uma frente de seller, né, uma frente de sellers, tem outros PMs, tem outros product managers, tá? E aí, produto, sinka com design, então, a gente traz design junto com a gente, e aí, a partir do momento que a gente já tem alguma coisa de design, que a gente já conseguiu chegar, bom, isso aqui é uma ideia legal, a gente já também traz qualidade e tecnologia, para a gente entender, antes de finalizar o protótipo, de passar pelos processos de guilda, de aprovação, que todos os processos têm muitas etapas, porque é burocrático onde eu atuo, a gente precisa ter certeza de que aquilo é a melhor solução realmente, sabe? Não adianta eu fazer correndo o processo de design, para ele passar por um processo de aprovação, que vai demorar duas semanas, sei lá, uma semana, e eu chegar e eu não conseguir desenvolver, e ter que retornar, sabe? Então, eu faço muito, eu faço cinco semanais, mas eu estou sempre aberta, então, se a gente precisar, pô, tem uma dúvida aqui, me pinga, a gente conversa, gente, assim que funciona, você só precisa saber se comunicar, então, ser objetivo no que você quer falar, falar de forma muito clara, eu me comunico em outro idioma, então, eu preciso ser ainda mais clara sobre o que eu quero, e faz desenho, faz rabisco, eu não tenho nenhum ego para parecer que eu sou super inteligente, ou qualquer tipo, não, é isso aqui? Ah, então tá, então a gente chegou num negócio, então beleza. Eu acho muito legal esse ponto de tipo, vocês orquestram isso tudo, do ponto de vista de produto, mas vocês não são os centralizadores na informação, então vocês vão conectar, vão fazer essas pontes, mas eu também tenho total liberdade de pingar o desenvolvedor, e alinhar diretamente com ele, eu não preciso a todo momento, tipo, vou falar com a pessoa de produto, vou falar com ele, senão assim, a gente fica triangulando a informação, e vocês também não tem tempo, para tocar as frentes de vocês, aí vocês vivem em reunião, então eu acho muito legal essa questão de vocês ajudarem a gente a nos conectar, mas a gente também, se eu quiser falar com um designer de outro time, se eu quiser falar com um product manager de outro, eu não estou passando por cima de vocês, eu estou só buscando alinhar mais informações, e é legal a gente ter esses rituais, que são constantes, que garantem que a gente vai estar mais alinhado, do que se a gente não tivesse, mas a gente também não ficar esperando só os syncs, que são obrigatórios, para a gente tirar nossas dúvidas, a gente poder contactar as outras pessoas, e estar sempre com a melhor comunicação, a mais clara possível, porque senão vai ter desentendimento, vai ter que voltar atrás, vai ter retrabalho, não vai dar certo, então assim, são muitas coisas rodando em paralelo, a gente precisa se alinhar. E Nina, conta um pouquinho pela sua experiência, cerimônia, de processos que você fazia com a área de produto, com engenharia, enfim, ou entre os designers, para a galera que está ouvindo, ou assistindo, conhecer outros modelos. Sim, até os últimos times que eu trabalhei, eu trabalhava meio que como uma designer principal, focada no squad, e antigamente eu sempre trabalhei em dupla, em trio, então para mim era super importante, ouvir dos designers de outros times, então a gente fazia com muita frequência, os designers critiques, a gente fazia cinco semanais de design, para a gente saber o que os outros designers, estão fazendo no produto, porque cada um está tocando uma parte, então a gente precisa estar entendendo, o que as outras pessoas estão tocando, demandas, então eu trabalhava no app, eu tinha que saber o que está acontecendo na web, porque em algum momento isso iria cascatear para mim, o que é exclusivo de app, o que não faz sentido para eles, a forma com que eles estão construindo, quando chegar para mim, então a gente tem que estar sempre muito bem alinhado, e participando sempre das reuniões, com a minha product manager, que ela tinha os alinhamentos com os outros PMs, e ela trazia isso para a gente, às vezes eu falava, pô, eu quero me aprofundar mais nisso, porque eu sei que é uma demanda que vai vir, então também ter essa noção ali de, pô, os próximos meses, quais objetivos a gente quer atingir, qual é a nossa estratégia, para eu também conseguir me antecipar, e participar às vezes da construção de que um outro designer está pensando, e que eu sei que isso vai vir para mim em algum momento, então é meio que ter esses rituais fechados, estar sempre buscando se comunicar com as pessoas que são chave, e fazer esse trabalho de entender, quais são as pessoas que são chave, no trabalho que eu estou fazendo, então sempre quando eu entro em uma empresa nova, num time novo é reunião com todo mundo, one-on-one com cada um, entender o perfil de cada pessoa, como que eu comunico, como que a pessoa se sente à vontade da gente fazer, uma pessoa que gosta mais de call, vamos fazer assíncrono, é por e-mail, enfim, é isso, a gente tem que entender o perfil de cada pessoa, como cada um atua, para a gente realmente ter ali uma integração muito boa, né? Tem uma coisa que eu acho importante, que é a gente empoderar as pessoas, o nosso time com informação, sabe? Negócio, não sou só eu que tenho que saber, a designer tem que estar muito bem ciente das regras de negócio, do que a gente precisa implementar, o porquê que a gente está fazendo as coisas, para que quando o dev te chame, você saiba tomar uma decisão correta, sabe? Baseado na experiência do usuário, baseado em design, mas que seja correta dentro do fluxo que eu tenho, aí não gera aquela coisa do tipo, eu não posso responder, eu estou numa reunião, aí ele te pinga, você responde, e eu falo, não, isso não pode acontecer nunca, e começa a virar aquela bola de neve, onde só eu centralizo e aprovo coisas, não é assim que deve ser, sabe? Acho que essa é uma linha muito boa, empoderar as pessoas do time, para que elas saibam, eu apresento métricas para a dev, eu faço reunião, onde eu apresento as métricas para a dev, olha gente, isso aqui que a gente analisa, isso aqui que a gente olha, vocês sabem o que é isso? O porquê que a gente está fazendo isso? Eu apresento para eles, eles precisam saber, então não retenho essas informações, únicas e exclusivamente para mim, sabe? Ah, eu até lembrei que você perguntou, um time que eu trabalhei, que eu achei muito legal, a galera de produto, mandava semanalmente uma newsletter para a gente, que já puxava todas as tasks, que estavam sendo executadas, produzidas, isso já puxava e mandava, então eu sabia o que os outros times estavam fazendo, a que par estava do processo, então eu falava, nossa, que interessante, o time XYZ está fazendo coisa tal, e aí não precisava ter uma reunião, senão tudo vira reunião, então gente, uma newsletter, quem quisesse saber, via o que os outros times estavam fazendo, o status de cada coisa, ah, quero me aprofundar, fulaninho é o responsável, então você vai lá e fala com ele, então pensar também essas outras formas, que não precisa ser tudo call, mas que seja fácil de consultar, que seja um acesso ali que faça sentido, e de uma forma digerível, você não precisa ter todas as informações para alguém que só quer saber o que os outros estão fazendo, então o nível ali de aprofundamento de cada tarefa. Isso que vocês estão falando de trazer métrica de negócio, da newsletter é bem legal, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, quando eu estava atuando com o PMI, no Easy Taxi ainda, eu comecei a envolver muitos devs no processo de discovery, comecei a envolver os devs na decisão de negócio, na decisão de estratégia, de roadmap, chegou num, não, chegou num ponto, que eles falaram assim, Marcelo, nem precisa mais especificar tanto, eu já sei, eu já tenho contexto, e aí chegou depois num ponto, que ele já estava assim, eu acho que o melhor é isso aqui, deixa eu testar rapidão, eu já conseguia fazer teste, acho que começou a ganhar tempo, e aí a gente começou a sair daquele user storyzinho, requisito que você tem que detalhar, porque o dev não tem contexto, não, ele já tinha, ele sabia tanto quanto eu, então eu conseguia focar em coisas que não eram dia a dia de dev, ali com o time, e sim, estratégia, enfim, coisas mais, mais robustas, isso é muito importante para quem está ouvindo, está com o PMI, ou como designer, ou até mesmo dev, você tem que entender do todo, todo mundo é um ser pensante, você não tem só o que tirar pedido, e aí eu queria aproveitar isso, esse gancho que a gente falou, a gente falou muito de dia a dia, comunicação, a tela, mas a gente não falou muito de discovery, e aí é onde eu acho que tem uma grande interseção, porque a tela é fácil, você sabe, ah não, o designer faz a tela, o PM me ajuda com o negócio e o objetivo, e o discovery, quem é que faz, quem é que puxa, o PM que puxa, é o designer que puxa, qual é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que é engraçado, porque nada nesse cenário, ele é assim, super definido, nada, a gente tem um padrão, então vai depender muito, da empresa que você está, do formato como as coisas são, e se você quer mudar, as coisas tem que ser, às vezes em baby steps, tem que ser assim, muito de formiguinha, então assim, como que funciona hoje para mim, eu faço muita parte de discovery de negócio, eu entendo o objetivo, mas eu não chego com soluções, sabe, eu entendo o que a gente precisa fazer, levanto tudo o que a gente precisa, especialmente porque eu estou atuando em países que são diferentes do Brasil, e a gente precisa descobrir muitas coisas, e às vezes ter acesso a essas informações, é muito mais difícil do que eu simplesmente sair na rua, encontrar uma pessoa que é uma usuária do meu produto, sabe, então eu consigo fazer esses levantamentos, que muitas vezes envolvem pessoas, de diferentes idiomas, diversos países, para a gente conseguir chegar em uma solução que seja escalável, para todos os países, e aí a gente consegue, junto com o design, criar soluções, sabe, essencialmente a gente tem essa barreira, porque design está fora, se ele estivesse muito dentro do time, seria um pouco mais fácil de incluir, mas funciona assim, e para você? Então, me avisou um pouco assim, do processo de discovery, eu sempre trabalhei muito com PMs, que gostavam muito, de participar ativamente, ali dos processos de design, então é de entender quando chega uma tarefa para mim, se ela está muito no início, se a gente precisa, junto, investigar e trabalhar, e buscar as informações, ou se é algo que já está mais certinho, nesse sentido, e que eu posso meio que seguir sozinha, entender se eu preciso fazer uma entrevista com o usuário, algum teste de alguma funcionalidade que a gente já tenha, e o PM falar, eu quero realmente participar das entrevistas, eu quero ajudar a compilar os resultados, enfim, então é muito desse alinhamento de onde cada um vai atuar, a partir daquela demanda, o que a gente precisa tocar, enfim, e a gente também vai descobrindo ao longo do processo, vai fazendo e fala, pô, eu acho que a gente não está com um entendimento muito bom desse ponto, e se a gente fizer a coisa tal, e a gente entende quanto cada um está participando, mas eu entendo assim, que às vezes o make mesmo, acaba sendo mais da parte de design, mas produto trazendo essa visão de, esse caminho está fazendo sentido, ou não, e se a gente for para cá, eu acho que esse caminho está sendo bom, então, é um direcionador ali, tipo, a gente vai junto, guiando o leme, e fala, cara, estamos no caminho certo, beleza, descobrimos o que a gente precisa, podemos seguir, então bora, né? Eu gosto muito desse assunto, e é difícil a gente definir um tempo, quanto tempo a pessoa gasta em discovery, a proporção, mas há quem diga, assim, uma ordem de grandeza, que o PM tem que gastar 80% do tempo dele em discovery, mas discovery não é só falar com o usuário, é boa parte dele, mas é o que a Dani trouxe também, né, de olhar a oportunidade de mercado, fazer um estudo, fazer benchmark, fazer desk research, etc., mas, aonde eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas, é quem puxa o discovery? Beleza, o PM participa, mas quem puxa, quem agenda com o usuário? Quem vai atrás dos usuários para a gente convidar? Quem pensa no roteiro de entrevista? Vocês acham que até isso é em conjunto, ou fica mais com o design, ou fica mais com o PM? É, eu entendo que fica mais com o designer, o designer acaba tocando isso, mas eu gosto sempre de bater com o PM, de tipo, ó, pensei nesse roteiro, já marquei com X pessoas, você acha que a gente precisa fazer mais alguma coisa? Até com o dev mesmo, tipo, eu sempre gosto de envolver os desenvolvedores o quanto antes, que foi o que você falou, quando chega a demanda para ele, ele já tem entendimento, e ele já consegue pensar aquilo de uma forma escalável, de, ah, eu vou construir dessa forma, porque mais para frente a gente vai conseguir acoplar as próximas coisas que você está pensando, senão, ah, não, a gente vai ter que refatorar, porque a gente fez com a cabeça de desenvolver apenas essa funcionalidade que foi pensada, então, de sempre trazer eles para perto e falar, vocês acham, tem mais alguma coisa que a gente pode descobrir? Então, é isso de, cara, eu não sou a detentora, eu organizei, vocês acham que está fazendo sentido? Podemos seguir? Tem mais algum ponto? Então, a gente vai tocando, mas vai sempre batendo ali com os nossos pares de estamos no caminho certo, né? Isso que você falou do dev, eu me lembrei de uma outra história, uma vez a gente estava fazendo discovery, e os dev, e a gente estava com aquela sala espelho, sabe? Igual polícia, assim, de policial. Eles ficam pirados. É louco. E aí eu lembro que um deles levou um computador e começou a falar, cara, mas isso eu resolvo agora? já estava lá em produção, meu Deus, então assim, imagina só, se ele não estivesse ali fazendo discovery, ia ter que entrar num processo, a gente tem que discutir, ele foi lá, já dá para fazer, quer testar? Claro, não é todo dev que tem interesse, não é todo dev que gosta, e não dá para a gente levar ele para todos os processos, porque ele tem que codar. Como é que vocês tentam balancear isso? O dev que não gosta, ou também não ocupar muito tempo deles, que eles têm que desenvolver o software, como é que vocês tentam balancear? Desculpa, eu ia falar, eu gosto muito disso, de entender o perfil de cada pessoa, e eu sei quem gosta mais de participar. Então, eu sempre disponibilizava o link de, olha, a gente vai ter uma call hoje, às 11 horas, em que a gente vai entrevistar um usuário, para descobrir XYZ. Quem tiver disponível e quiser participar, aí uns entravam, outros não, e depois eles falavam, nossa, a pessoa falou daquele ponto, em que eu pensei em desenvolver, e eu falo, viu, olha que legal, como é legal participar, e a gente vê que realmente está resolvendo aquele problema, eu acho que isso engaja muito eles. Aí, eles acabam também, muitas vezes, disseminando isso para os outros, aí numa próxima, ou outro que às vezes não é tão engajado, tentam participar, então, acho que eles se tornam mais owners, do que eles estão desenvolvendo também, que eles veem o que eles estão criando, e trazendo a vida, realmente tem impacto. Então, às vezes também, se eles não conseguem participar da call, trazer os insights principais, isso de, ah, não vai ser algo muito extenso, mas algo mais curto, gente, fiz entrevista ali com os usuários, essas daqui foram descobertas, chave, então, isso de ir dando status, atualizando, porque senão, eu acho que o dev, que é o que realmente se sente mais na pontinha, né, de, ah, que eu sou o último a saber, ah, eu pego depois que todo mundo já pensou, ah, eu não participo das coisas, então, cara, vamos trazer eles mais para perto, mas também sem onerar, e tipo, eles falam, cara, mas eu tenho que codificar, e eu estou assistindo as coisas aqui, então, o quanto você consegue participar, o que mais te interessa, eu acho que isso daqui tem a ver com algo que você vai tocar, que seria legal você se aprofundar, então, é intermediar esse momento, né. Você tocou num ponto que eu acho muito legal, e, e eu acho que muitas vezes acaba sendo um erro, tanto do designer quanto do PM, que é, ah, entrevista 10, 15 pessoas, e aí monta um PPT, um relatório bonitão, e depois envia, pô, galera, não vai ler tudo, e se ler, é muita informação, é uma casa cognitiva pesada, você falou de, eu mando um statuszinho, do que eu aprendi com o usuário, 5 bullet points, 10 bullet points, é muito melhor, mais digestível, e aí quando a pessoa recebe o relatóriozão no final, ela já, ela até consegue ler, porque ela já tem um certo conhecimento, a cognitiva é menor, eu acho um grande erro esse, a gente passa muito tempo no Discovery, e aí dá a sensação de que ele não anda também, que é o que a galera reclama, eu já ouvi história de gente chegar assim e falar, ah, lá vem o PM, quer fazer 6 meses de Discovery, ai, meu Deus, e como é que vocês tentam balancear, já estamos chegando no final, essa é a penúltima pergunta, como é que vocês querem, como é que vocês pensam em balancear isso, do tempo no Discovery, a gente sabe que ele é contínuo, mas, as outras áreas, às vezes, ficam com a sensação de que ele é a terra, no e que a gente só faz isso, como é que vocês tentam balancear, tanto o design quanto o PM sofrem? Eu acho que, dando uma visão da sua, da pergunta anterior, né, a gente envolver a pessoa de tecnologia, é bem importante, o que que eu faço? Eu gosto de entender qual que é o objetivo daquela pessoa, assim, sabe, ah, o que que você quer, como que você quer evoluir? eu faço one-on-one com os devs, então, assim, eu sei que muita gente não faz, mas eu faço isso, me aproxima muito do time, e me abre muitas portas, para eu conseguir entender como é que eu vou gerenciar, aí, melhorar aquele processo, sabe, e aí, entendendo isso, a gente consegue posicionando pessoas, alinhadas com o objetivo dela, e dando visão de oportunidade, tipo, ó, você participando, e trazendo a sua visão técnica nisso, você vai estar trabalhando, essa e essa habilidade, que são importantes para você evoluir, nesse, nesse ponto que você gostaria, então, para mim, isso funciona quando o dev não é uma pessoa tão interessada, que é para entender, pô, às vezes o objetivo dele é estar no mesmo lugar, não quer sair dali, então, assim, como que a gente pode atuar com essa pessoa? E, qual foi a sua penúltima pergunta? Dos stakeholders também, porque os stakeholders, às vezes, ficam achando, ah, o PM só fica fazendo discovery, o design só fica lá, fazendo discovery, como é que vocês tentam mostrar para eles o valor, do que está sendo feito do discovery, enfim, mostrar que não é uma coisa, o tempo todo, única, que está tendo evolução, e progressão a partir da descoberta? Eu acho que tem dois pontos, e eu acho que um dos erros comuns de Product Manager, que começaram na área, é começar a focar muito no discovery, e esquecer que delivery também faz parte do processo, e entender que a gente precisa ter um delivery, muito bem bonitinho, estruturado, para que você tenha tempo e energia para focar no discovery, era o que a gente estava falando, de dar autonomia para o time, para que ele comece a fazer as coisas, e você consiga focar no discovery, então, entendendo isso, primeiro ponto, e segundo ponto, o que a gente faz? A gente tem muito, tenta ter muito bem alinhado, não é sempre que a gente consegue, sempre a gente está melhorando isso, mas, fazendo showcases, do que a gente está entregando, do que a gente está fazendo, sabe? Então, dando visibilidade, é com todo o stakeholder, que a gente faz isso? Não, não é, tem stakeholder, que vai ser um e-mail, que vai ser um status report, porque é isso que importa para ele, às vezes é status report de saber, ah, quando é que você vai me entregar, qual que é a data que você vai me entregar, isso tem, entendeu? É muito mais do que, às vezes, o valor que você vai gerar no impacto, ele quer saber a data da entrega, isso vai acontecer, e você tem que entender, que esse é o perfil, para você entregar o valor que ele quer, sabe? Então, quando não, a gente pode fazer um showcase, então, entende o que a gente descobriu, como que é a nossa evolução, qual que é o status, e o que que falta para a gente fazer, ah, falta aprovar na guilda de design, para fazer isso, e aquilo, e aquilo, então, porque quando a gente se isola e some, só faz reunião, as pessoas não conseguem ter uma visibilidade do tamanho das coisas que a gente tem, e aí também, quando eu vou começar alguma coisa, ah, a gente está puxando essa demanda agora, eu faço sempre, ó, o que que é a demanda, está aqui os documentos da demanda, o que que a gente está envolvendo, por que que a gente está fazendo, o que que a gente está solucionando, bem assim, um tweet, sabe? Está todo mundo ciente do que a gente está trabalhando, né? Agora, a gente está nessa etapa do processo, falta SS, e você? Eu penso em dois pontos principais, que é o controle de ansiedade das pessoas, e documentação, então, exatamente isso que você falou, de a pessoa, se você se isola, ela fica tipo, ai, passou uma semana, passou duas semanas, eu não sei o que está acontecendo, então, não está fazendo nada, então, como que você gera esse controle de ansiedade, esse status report, que seja um tweet, o que a gente está fazendo, uma descoberta chave, de, olha, a gente fez isso daqui, a gente descobriu isso, e a gente vai trabalhar em cima, porque a gente vai mostrando para os stakeholders o que a gente está desenvolvendo, mas isso, você não vai mandar um relatório gigante, que tem a ver com esse segundo ponto da documentação, de qual é o melhor tipo de documentação para cada tipo de pessoa, você vai ter lá, obviamente, tipo, tudo muito bem documentado, mas você vai ter uma apresentação executiva ali, com um one page para entregar, e ao mesmo tempo de a outra documentação, de tudo o que a gente já fez de descoberta, de desk research, de entrevista com os usuários, de a gente consultar isso, a gente precisa a todo momento, vamos fazer uma nova entrevista com os usuários, do que a gente, a gente tem que conseguir ter, ter algo muito bem estruturado ali, de ops mesmo, para a gente conseguir consultar, para a gente ter fácil acesso a esses dados, para facilitar o nosso trabalho, porque senão, tudo também leva muito tempo, então, quanto melhor a gente também organizar isso tudo, separar um tempo para, beleza, fiz um discovery muito bem aprofundado essa vez, porque a gente teve tempo, como que a gente vai organizar, como que as pessoas vão ter acesso a essa informação, porque senão, em que pasta, de que projeto que eu coloquei, aquilo que eu acho que eu preciso, e aí enfim, vira uma bola de neve, então é isso, acho que de controle de ansiedade, a documentação que você entrega para as pessoas, da melhor forma possível, e como que você documenta, o seu próprio trabalho, para facilitar o seu próprio trabalho, não é? Não, você tocou no ponto de que, me fez lembrar, que a gente não precisa fazer discovery, para tudo mesmo, às vezes a gente tem informação em casa, só está desorganizada, e acho que isso que gera a ansiedade, nos stakeholders, de novo, você quer entrevistar de novo, mas você já falou com 20 pessoas, e pessoal, para a gente fechar, eu queria ouvir a opinião de vocês, sobre perspectivas futuras, tanto para a área de design, quanto para a área de produto, ou para a galera de tecnologia como um todo, a gente está vendo uma evolução, bizarramente acelerada, de inteligência artificial, muitas ferramentas saindo, muita coisa automatizada, ou semi-automatizada, como vocês acham que o papel vai mudar do PM, ou do design, se é que vai mudar, com essas evoluções? Então, eu acho que assim, as habilidades que a gente deve focar como designer, é uma visão mais estratégica, tentar ser mais par do product manager, uma visão mais holística de produto, visão a longo prazo, do que a gente vai tocar, e soft skills, porque eu tinha até aquele meme, de gente, se nem o cliente sabe dizer, o que ele precisa, como é que ele vai falar, para a inteligência artificial, como é que ele vai criar o prompt? Não, a gente precisa ouvir, estruturar, entender, e se vai ser, a gente vai fazer o prompt, a gente teve que ter, teve que ter todo esse entendimento de pessoas, pessoas são muito complexas, a inteligência artificial, ela vai facilitar, o nosso trabalho, que é muitas vezes, talvez mais mecânico, talvez mais criativo, de ser aquela faísca, às vezes você está meio travado, você fala, quais soluções talvez ele possa me trazer, você imputa lá as informações, ele dá uma visão, expande seu horizonte, você fala, talvez esse seja um caminho interessante, para eu seguir, então eu enxergo muito, tipo a inteligência artificial, como o nosso copiloto, então vão ter coisas, que realmente ela vai automatizar, do nosso trabalho, mas eu acho que, o quanto a gente desenvolve, as nossas habilidades interpessoais, comunicação, acho que é a maior dificuldade, de documentação, de alinhamento, de expectativa, então é isso, que a gente tem que focar, entender, beleza, uma interface, eu vou conseguir, produzir um prompt, que ele vai organizar, ou um design system, já tem plugin do Figma, que gente, você tem ali, as telas, ele cria, tipo, documenta tudo para você, todos os componentes, tipo, gente, isso não vai, tornar o trabalho do designer, focado em design system, tipo obsoleto, mas vai facilitar, ele vai poder focar, em outras coisas, então é de você, estar sempre buscando tapar, medo, todo mundo tem, mas aí a gente vai entendendo, e vai aprendendo, com a chegada da internet, quanto a galera não ficou chocada, quanto chegaram as calculadoras, e os matemáticos piraram de, meu Deus, o nosso trabalho vai se tornar obsoleto, e a gente gosta do humano, no final das contas, quando teve, a chegada do IBM Blue, que venceu lá, realmente, o cara no xadrez, o pessoal falou, gente, o xadrez já vai acabar, com o gambito da rainha, teve o maior pico de xadrez possível, porque é chato, você ver duas inteligências artificiais, jogando xadrez, uma com a outra, você quer ver duas pessoas, você quer ver o erro, você quer ver ali, a emoção, então vão ter coisas, que vão ser automatizadas, a gente vai entendendo, e vai se moldando, mas assim, é assustador, mas é empolgante, então o que faz sentido para a gente, que não é a gente, que vai filtrar, e vai ser criterioso, de qual caminho, a gente segue ou não, né? Eu concordo totalmente, me perguntam muito isso, no Instagram, ai Dani, eu fiz um vídeo lá, falando de xadrez GPT, antes de explorar, e falando de história do usuário, né? Meu, e agora? A gente não vai ter mais, meu, o seu trabalho não é escrever, história do usuário, gente! Assim como do designer, não é ficar fazendo sua tela. Meu Deus, ele vai fazer o botão para mim, e agora? Eu falo, gente, tem muitas outras coisas a resolver. Entendeu? Então assim, eu acho que sempre, em qualquer lugar, o operacional vai ser o primeiro, vai ser, vai, não substituído, mas vai ser otimizado, vai, vai ser otimizado. Porque, pô, se eu tenho um cara que vai escrever história do usuário, por que que eu vou perder meia hora da minha vida para ir lá e escrever o negócio, se o negócio já está automatizado? Eu tenho que focar no que realmente vai gerar impacto, porque a gente tem a sensibilidade, a visão, o entendimento de contexto, entende? A gente lida e é demandado e demanda para pessoas. Então, a gente precisa ter muito essa sensibilidade de entender o valor do nosso trabalho. Quando eu trabalhava com uma arquiteta, o pessoal também ficava assim, ah, o cliente vai mexer no AutoCAD, que é uma ferramenta de desenho, que a gente, tipo o Figma, vai, vai mexer no, meu, seu trabalho não é mexer no AutoCAD, eu vou mexer no Figma. seu trabalho é fazer o impacto da experiência dele, sabe? Então, assim, entender o valor, ser muito mais estratégico em onde você está depositando sua energia. Então, assim, poxa, onde que eu posso focar que vai gerar impacto no meu negócio? Às vezes, você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha para ter acesso a coisa. Nem toda empresa, gente, ela tem acesso a métricas tão fácil. Às vezes, você vai ter que escavar, vai conseguir entender, vai fazer um experimento que não vai funcionar, e aí você vai conseguir, vai entender, sabe? Então, assim, a gente precisa entender muito mais o nosso impacto do nosso trabalho e o que a gente realmente faz, que não é só operacional. Operacional faz parte, hoje, do que a gente faz, mas ele facilmente é trocado, assim, sabe? Eu não preciso, meu foco não é se ele escreveu a história do usuário, é entregar valor para a empresa. Como que eu vou fazer isso, sabe? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É, eu acho que é justamente isso. O foco é aumentar a produtividade, vai melhorar a nossa produtividade, o operacional vai ser mais produtivo, mais otimizado, e a gente vai conseguir focar em coisas mais complexas, mais relevantes. Dani e Nina, muito obrigado pela participação. se você quiser conversar mais com elas, é só seguir a Dani no arroba garotadeproduto e a Nina no arroba ninatalks. A gente vai deixar o link aqui, tanto no Spotify, etc., quanto no YouTube. E muito obrigado, novamente, pela galera do Itaú, aqui no Web Summit Rio, pessoal do Itaú BBA. Se deve estar ouvindo um barulhinho aí ao longo do episódio, faz parte de um evento com mais de 15 mil pessoas, eu não sei. Eu acho que tem tanto de 20 mil pessoas, muita gente. É, 20 mil. Gente, pra caramba. Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe com o seu designer, com o seu dev, com o seu PM, enfim, compartilhe com a sua equipe de tecnologia pra eles terem um papo com a gente também. Deixa o like e o comentário. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o like, assina o nosso canal e não esquece de experimentar as AppSign pra acabar com aquela burocracia de assinar documento com papel e caneta ou de maneira super complicada e travada. Com as AppSign, você consegue fazer tudo digitalmente e de quebra com validade jurídica e integrações com várias ferramentas do mercado. Então, aproveita esse desconto especial pros ouvintes da mesa de produto. 99 centavos no primeiro mês. Aproveita e experimenta a AppSign. Inserir tudo. Assina o nosso canal e interessante. e frog foda e contacting